Sexualidade da Mulher Maravilha é discutida pelo roteirista. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. No mundo de hoje em dia, é uma coisa engraçada, né? Todo mundo diz que não é preconceituoso, mas vira e mexe estão discutindo sobre classes sociais, sobre raças, sobre sexualidade, sobre essas coisas todas que a gente sabe que tem preconceito envolvido, sim, e que já está entranhado no ser humano. Agora, a bola da vez é a sexualidade da Mulher Maravilha, que está perto de chegar nos cinemas. E agora, quem está discutindo a sexualidade da Mulher Maravilha é o roteirista da moça nos HQs da DC, o Greg Ruka. E ele fala justamente isso sobre o fato dela ser ou não lésbica, que ele acha que ela é, né? Então, ele diz o seguinte, Por muito tempo, as pessoas apontaram para as Amazonas e declararam que elas são gays. Mas eu acho que é muito fundo, mais fundo que isso. Temíceras, supostamente, é um lugar como o paraíso, certo? Onde essas mulheres podem ser felizes e prosperarem a partir disso e ter alguém como um parceiro romântico. Na ilha, a única opção são mulheres. Então, pois é, ele falou isso e concluiu dizendo, Não acho que as Amazonas se olhem entre si e decidam quem é lésbica e quem não é. Eu acho que Diana já se relacionou com uma mulher, porque senão ela deixaria a ilha apenas por um prospecto de relacionamento romântico com o Trevor. E eu não aceito isso. Isso diminui a sua personagem, seu heroísmo e outras coisas que admiro nela. Disse na entrevista ao Comic Call 6. Eu acho que é assim que se fala, você sabe que tem um problema com o inglês. Então, cara, o cara discutiu que é muito mais do que simples escolha de se relacionar com homem ou com mulher. É uma coisa que independe de tudo isso. Eu acho que ela gostar de homem ou gostar de mulher não vai diminuir o heroísmo dela. Não vai tirar aquela coisa massa que tem a Mulher Maravilha. E que eu estou gostando tanto de ver desde Batman vs Superman. Estou torcendo para esse filme dar certo. E você? O que você tem a dizer sobre isso? Manda aqui embaixo e curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho para receber notificação. Até a próxima e tchau!